Olá, que bom que você está assistindo o meu vídeo. Eu sou Bianca Rocha e no vídeo de hoje, gente, eu vou vlogar aqui o nosso domingo aqui para vocês, tá? Ainda não tem nada, assim, certo para a gente fazer hoje, mas uma coisa que é certa aqui hoje é que nós já estamos aqui na igreja, tá bom? E eu vou mostrar para vocês aqui o que está acontecendo por aqui, porque hoje é o nosso primeiro café de comunhão aqui na igreja. Vou mostrar para vocês aqui o que já temos aqui na nossa mesa, vai chegar mais coisas, porque vai chegar mais gente ainda, mas eu já vou mostrando aqui para vocês. Gente, ó, já tem o bolinho aqui que eu trouxe, tem leite, tem café, já tem uma manteiguinha, um biscoitinho aqui e agora chegou ali, ó, o empadão, gente, chegou ali, ó. A gente vai ver aqui, mostrar para vocês aqui, ó, que já chegou aqui, ó, tá quentinho, gente, quentinho, olha. Nossa mesa por enquanto está assim e eu vou mostrando aí para vocês de acordo com o que for chegando e colocando nela, tá bom? Gente, eu não sei se eu vou conseguir gravar muito aqui para vocês, tá bom? Mas eu vou gravando aí aos pouquinhos, para não incomodar também os irmãos que não estão acostumados com isso, tá bom? Outra coisa, a gente sempre começa o nosso domingo aqui na Escola Víblica Dominical, tá bom? E depois eu vou gravando o decorrer do dia aí para vocês. Já deixa o seu joinhinha, compartilha esse vídeo, me segue lá no Instagram e se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro do que vem por aí. Chegou mais coisa, isso aqui é torta salgada, né? É, torta salgada. É, torta salgada, né? É, torta salgada. É, torta salgada. É, torta salgada, né? É, eu também pensei que... Senhor, em nome de Jesus que abençoa, fica conosco, abençoa também, Senhor, daqui a pouco a nossa escola viva dominical, nos dá, Senhor, meu Deus, meu Pai, da Tua bênção. Fica, Senhor, com Teu genio, Senhor, em nome de Jesus que eu te pedimos e te agradecemos. Não, 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 não. Eu vou tomar uma veleira sem repanhar aqui, não dá. É, não, 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 não. É, não, não. Não, 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 não. A moça quer café, né? Tá bom. Vem funda, Alvo, manda uma. Quero café. Ó, a gente tem um de cafezinho aqui, ó. Olha, as meninas. Essa é da freta que ficou muito linda. Só vira máscara. A gente só vai pegar pra gente poder tirar a foto. Pessoal, ó, acabou aqui o nosso café. nosso empadão bolo, mas olha aqui que é a torta salgada foi toda ficou assim a nossa mesa ainda tem gente comendo meus amores acabou a escola dominical agora e a gente tá aqui ainda comendo o que sobrou começou a aula, acabou a aula e todo mundo aqui tá comendo olha só o que sobrou gente olha o empadão o bolo o bolo é meu sobrou pouca coisa né gente mas vamos continuar o nosso dia com vocês fique comigo quando chegar em casa vou fazer lá pra gente almeçar vamos continuar com esse bolo meus amores outro dia do outro dia por aqui e agora gente eu tô indo levar essa mocinha aqui ó que hoje ela vai glória a Deus vai lá na escola ela vai começar a dar aula gente imagina a felicidade dessa mãe desse pai aqui ó e do pai também né gente glória a Deus minha filha se formando em pedagogo e ela já vai começar a dar aula a gente tem uma secretaria de educação pediu pra ela ir na escola onde ela vai dar aula pra levar os documentos né as papeladas que eles mandaram então nós estamos indo lá levar ela lógico né esse primeiro dia assim a gente não podia perder né estamos indo lá levar ela vamos passar ali também na casa de ração e vou vlogando aí pra vocês a nossa tarde de hoje aqui tá bom? fiquem ligadinhos aí e adeus toda glória e todo louvor pessoal cheguei aqui agora na casa de ração agora vou comprar aqui o que eu vou o que eu vou comprar aqui? vocês vão ver o que eu vou comprar tá bom? aí quando chegar em casa eu vou mostrar pra vocês o que eu vim comprar aqui é só apagar lá? é só apagar lá a minha tá sempre no bolso vai 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 embora o que eu já deixo na cena é o que eu já deixo na cena é o que eu já deixo na cena você vai criar uma sacolinha? não 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 precisa só obrigado é isso não vai é isso não é isso não boa tarde olha quem resolveu descer do carro e vir também gente com certeza estão procurando algo pro cachorro porque essa daqui briga com o cachorro fala pra caramba mas vocês viram aí né gente que eu comprei o Monovit então me prepara aí que vocês vão ver quando chega não digo quando chegar em casa nesse vlog ou no outro mas vocês vão ver aí pra que que eu comprei o Monovit tá bom? olha que gracinha é tão bonitinho as fotoszinhas né esse aqui é pra cachorro e aí é pedazinho aqui tem várias coisas ó filho olha escovinha com o bichão com a menina cachorro as pernas dele olha deve ser pra filhotinho que perdeu né que nem o Marnadu que é a mãezinha dele quando ele nasceu ela morreu aí ele ficou ó tem alicatezinho cortador ó bom menino muita coisa aqui tem muito gente ó muito muito brinquedinho muito brinquedinho é bola é carrinho é rosquinha o osso essa daqui é bonitinha porque ela brilha quando ela joga ela pisca o som deve estar abafado aí por causa da máscara tá gente vamos lá agora levar a Gabriele lá olha que que será que isso já são né é e o maridão sentou na rua cadê ó lá lá atrás do cara gente ó aqui vai ser ó o novo mercado o Rio Sul que vai inaugurar aqui em Mauá na nossa região aqui ó vai ser o novo mercado aqui antigamente aqui era o Nova Canaã agora vai ser o Rio Sul vamos gravar vídeo de compra do mês aí pra vocês agora eu vou dar um pulinho rapidinho aqui na farmácia aqui gente onde a gente sempre compra remédio tem que pegar o xarope do Gabriel que ele tá com a tosse elétrica que tá aí eu vou aproveitar o caminho aqui a farmácia gente onde eu sempre compro medicamento é nessa farmácia aqui amiga nossa e agora a gente vai escolher aqui o shampoo pra poder fazer o preparo com o monovite vamos escolher aqui o shampoo tem que ser um shampoo bom eu gosto muito gente desse shampoo ele é muito bom esse shampoo aqui muito bom vamos levar um desse filha é levar um desse aqui esse é aquele que a gente não né que a gente costuma levar um pós a gente tá usando esse aqui a gente tá usando esse aqui no encato é mas pro que eu vou fazer pro que eu vou fazer precisa ser um shampoo novo entendeu agora eu não sei se eu levo o de coco ou se eu levo esse gente todos eles são muito bons né ó não sei se eu levo desse esse daqui por que a diferença na caixa né não sei é porque o cuidado e aí cabelos danificados e porosos do que cabelos danificados é a mesma coisa é eu não sei porque mas tem um gente que o vidro dele é rosinha assim clarinho que ele é muito bom mesmo muito gostoso mesmo mas eu vou levar esse aqui mesmo vou levar esse aqui mesmo agora eu tô em dúvida se eu levo de coco que o coco também é muito bom né pro cabelo você leva esse daqui vou experimentar esse aqui porque esse daqui ainda eu não experimentei gente dá vontade de fazer que nem a Bruna Oliveira que é aqui também do Youtube ela foi comprar ela levou um de cada um um de cada um que é muito bom essa marca muito bom gente então eu vou levar esse aqui paz irmão vou levar esse daqui mesmo deixa eu passar aqui praia de Olarinha tá lindo hoje gente eles limparam aqui ó muito bonito aqui gente o mirante ó tá escrito lá dá pra ver tudo gente tudo 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 é muito lindo pra ver a baía de Guanabara toda muito mesmo aqui gente aqui ó onde ficam os barcos pescadores pescam né amor aí eles ficam tudo aqui ó nessa nesse nessa calçadão aqui vendendo os peixes de manhã cedinho já tem eles aqui ó vendendo peixe aqui aí ó os barcos que eles usam ali pra pescar ó os peixes com tudo aí ó os peixes bom fica tudo aqui ó vendendo aqui do outro lado aqui ó tem uma peixaria aqui uma peixaria já estamos chegando agora gente na escola onde a Gabriele vai dar aula é aqui nossa escola aqui ó na escola da prefeitura aqui do nosso gente vou tirar a máscara aqui um pouquinho não tem ninguém perto aqui não deixa eu corrigir aqui eu falei que a Gabriele ela é pedagoga ela é não ela ainda não é pedagoga tá bom ela tá ela vai dar aula ela é professora só ainda não se for muito pedagoga tá bom então só corrigir uma aí cheguei cheguei aqui agora gente vou aqui ó pra ver se já tá dando a vacina da idade do meu filho pelo dia que eu vim trazer ele não tava dando ainda a vacina aí eu vou perguntar eles ali agora se já tá dando aqui é o poliesportivo aqui da nossa cidade aqui ó ele tá em obra tá em obra e eu vou lá rapidinho tá gente alguns momentos depois gente a gente vai aqui nessa lojinha agora ó nesse mundo das utilidades que eu vou mostrar pra vocês eu vou mostrar pra vocês lá dentro é nova essa loja aqui na nossa cidade outra coisa gente eu não vou poder ficar falando por causa da música tá bom então só vou mostrar pra vocês tá bom os preços mostrar tudo aí direitinho pra vocês mas não vou poder ficar falando por causa da música provavelmente a editora vai colocar né vai colocar outra música aí tá bom gente tá bom gente Música Muitos taleres Sandra, a mamãe quer levar uma faca dessa Essa faca é muito boa Gente, essa faca é muito boa, muito, muito boa mesmo Ela é muito boa, tá R$13,00 Essa tá R$13,00 A grande tá R$17,69 A pequenininha tá R$17,00 Olha gente, essas facas são muito, muito boas mesmo Chego de panela, ó Panela vermelha, panela de alumínio, panela preta Aqui tá R$213,00 Essas aqui de alumínio Tá desanticipada Aqui gente, as canequinhas Que lindo, quando eu era pequena Minha avó usava muito dessas canecas aqui Só que era de alumínio, não era assim não Era essas aqui assim, ó Eu tenho até uma lá em casa Que é da minha sogra Olha que gracinha, gente Tamanzinho Olha gente, aqui que bonitinho, ó Chá de cozinha Olha, que gracinha Pimenta É que dois e pouco É melhor pegar aquele pote de fermento Só que cada um, ó É dois e pouco É melhor pegar o pote de fermento E fazer Que igual o pote de penhão Tá aparecendo até o pote de fermento mesmo Eu acho que deve ser, gente Deve ser reutilizado Olha, pimenta Pimenta do reino Sal Vários, gente Pimenta do reino Pimenta do reino Vários, gente . . . Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu comprei também isso aqui. Que a minha filha pediu. Para comprar. Lá no atacadão que abriu aqui em Mauá. Eu comprei esse... Ai meu Deus. Algodão. Algodão aqui para poder fazer a unha. Essas duas pastas de dente aqui. Que o meu esposo viu lá. Aí o preço estava bom. Então a Cecília eu trouxe. Comprei também essa peneirinha aqui. Que como vocês já viram aqui no canal. Usa aquela minha peneirinha velhinha. Comprei também dois panos de prato. Dois panos de prato. Esse aqui com esse desenhozinho. E esse aqui, ó. Desenhozinhos de frutas. Compramos também esses dois tapetinhos. Que é a mesma coisa, tá gente? Eu vou abrir só um para mostrar para vocês. Porque os dois são iguais. Compramos esses tapetinhos. Que eles são uma gracinha, né? Para botar aqui na porta do banheiro. E outro na pia. E também compramos esses cadernos aqui, ó. Para minha filha. Como vocês viram aí, né? Ela vai começar a trabalhar lá na escola. Aí compramos a pastinha também. Porque ela vai precisar. Isso daqui, gente, ó. Monovit A. É que eu vou colocar no shampoo. Aqui em casa. Para poder dar o crescimento no cabelo. Dizem que ele é muito bom, né? Para crescer o cabelo. A cada 100ml de shampoo é 1ml de ampoula, né? De Monovit. Então, vou fazer o teste aí. Conforme foi, eu vou mostrando aí para vocês, tá? Gente, eu quero mandar um beijo para as meninas lá da loja. As atendentes do mundo de utilidades. Elas foram muito amáveis. Muito gentil com a gente. Assim que a gente chegou, eles já perguntaram se nós queríamos ajuda. Para escolher alguma coisa. Foram muito amáveis, muito gentils. E o meninas, um beijo para vocês. Se vocês estiverem assistindo esse vídeo, meninas, deixe um comentário aqui. Que eu vou ter o maior prazer em dar um coraçãozinho para vocês. E mandar um beijo também nos comentários para vocês, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente, eu vi no comentário do vídeo anterior. Um comentário que vocês falaram que estavam já morrendo de saudade dos vídeos. Eu agradeço muito pelo carinho de vocês, tá bom? No vídeo que vai vir depois, após esse, eu vou conversar com vocês. Vou comentar com vocês o que tem acontecido aqui por casa. A gente está um pouquinho sumido aqui do canal, tá bom? Então, fique ligadinho aí para não perder a explicação que eu vou dar lá no próximo vídeo que vai vir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu joinha que ajuda muito na divulgação do nosso canal. Compartilhe esse vídeo com suas amigas e familiares. Me segue também lá no Instagram também. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho